O livro, contemplando o patrimônio arquitetônico da cidade, os padrões dos ladrilhos hidráulicos, tudo a gente reuniu num livro para colorir. Bem interessante, mas ele tem aí nas livrarias, na Mundial, na Vanguarda, está à disposição. E o preço é bem acessível? Outro fez algum preço padrão? Eu acredito que a gente faz um preço para os lojistas, por comprarem em grande quantidade, mas a gente acredita que eles estão vendendo o mesmo preço que a gente, que é 20 reais. Ah, tá bom então, é um preço bem acessível, pelo que a gente percebe. E é um trabalho muito interessante porque mostra os vários pontos turísticos e características do cenário cultural, patrimonial de Pelotas. Sim, sim. E tu já vinha trabalhando ele através do que tu visualizava, do que tu visualizava através desses prédios, como é que foi a confecção. Foi, teve uma história também, assim, de as coisas, por isso que eu falei aquilo do, tu tem que ir lá e fazer, né? Sim, sim. Que foi o que aconteceu com a Adelcio Xica. Esse foi um caso, assim, a gente escreveu no ano passado na Cultura. Ah, que massa. Legal isso. A gente chegou a ser aprovado como não prioritário, né? Então, como a gente acabou não recebendo a verba, não conseguimos fazer a aprovação completa dele, aí a gente acabou fazendo o curso por conta própria também, de maneira independente, né? Então, foi uma coisa interessante, assim, também, da gente ter maturado muito a ideia ao longo de um ano, assim, mas só que a questão da produção dele foi, seria coisa de, tipo, produzir em um mês a gente teria feito assim, né? Mas, no fim das contas, pelas circunstâncias, a gente acabou tendo que esperar um ano aí e perdeu um pouco daquele momento ali dos livros de colorir, que foi bem naquela época que estava estourando, assim, o pessoal querendo, buscando livros de colorir em tudo que a livraria e tal, e a gente acabou se atrasando um pouquinho. E tu adaptaste ao cenário pelotense, que era muito voltado à questão do nacional, do exterior, mas nada, não tinha nenhuma temática voltada ao local, ao municipal. Talvez tenha sido o único livro para colorir, que estava realmente bem na época, penso, né? Assim, teve uma época bem forte isso, que os adultos estavam colorindo direto. Floresta e jardim. Mas não teve nenhum com uma temática municipal mesmo, né? E foi isso que me impressionou muito, assim, foi um momento, assim, quando eu estava no centro, andando pelas livrarias, assim, aí eu olhei e vi que tinha de tudo, assim, eu... Porque Pelotas, ela é muito artística, né? Ela é muito desenhada, ela é muito cheia de formas... E muito reconhecível, né? Sim, muito. E eu acho que acabou a gente conseguindo fazer uma venda bem expressiva, assim, nesse início aí, justamente por causa da questão da paixão do Pelotense por Pelotas, assim, então tem uma... Dessa relação que se tem, né? Dessa cidade bem icônica que é Pelotas, realmente. Uma arquitetura que...